Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre futebol brasileiro. Você quer saber todas as notícias exclusivas do Fluminense? O link está na descrição do meu novo canal, lá falando só do Fluminense e notícia do Fluminense. O link está aí na descrição, então não deixe de se inscrever e não deixe de participar. Vamos falar sobre SAF, né? Vários empresários bilionários já pensaram em algum momento comprar o Fluminense. E aqui também no Brasil tem o André Esteves, que é outro que tem 96 bilhões de patrimônio, também pensou em comprar o Fluminense. O Mário Bittencourt está numa alta rejeição, é o que eu falei aqui no canal. Ele tinha um caminho a percorrer essa temporada, ainda pode percorrer, nada está perdido. Mas ele colocou um empecilho muito grande, né? A falta de critério nas vendas dos jogadores. Você não pode vender o Luiz Henrique por 70 milhões de reais, não pode. Você não pode. Ou então já afastar o Anilante e já ele começar a jogar a temporada 2022. Porque o menino tem um potencial gigantesco. E quando chegar no futebol europeu, ele já vale muito mais. Então é uma negociação muito ruim. Numa semana que foi bem decisiva para as coisas acontecerem. E o Fluminense acaba que se enrolou. Se enrolou, foi eliminado da Libertadores. Os torcedores protestaram no aeroporto, pediram a SAF, pediram a venda do Fluminense, porque ele não aguenta mais. Aí sai o Mário Bittencourt e entra quem? A gente sabe que nesses conselhos é muito complicado. Em vez o cara vota por benefício próprio, não em pró do clube. Ah, eu vou votar num exemplo, tá gente? No Mário Bittencourt, porque eu tenho acesso à piscina. Eu vou votar na oposição porque ele me prometeu esse cargo. Então hoje, a parte interna do clube é feita por política, politicagem. E isso afasta o torcedor cada vez mais do grande objetivo, que é apoiar a equipe. Porque ela vê tantas coisas negativas que fala, cara, não dá. Dá um basta. A violência nunca é justificada. O que aconteceu no aeroporto tem que ser investigado, porque quem agrediu não pode. Você pode ir lá, vaiar, até xingar. Mas quando vocês tentam chegar a uma agressão, você perde total razão. E aí a SAF ganha força. A gente vai ter um ano eleitoral que a maioria dos candidatos deve falar sobre esse tema. Sobre esse assunto. E aí a gente vai ver qual o caminho que o Fluminense vai tomar e qual o caminho a votação vai levar. Porque o Mário Bittencourt errou novamente nessa situação e não assumiu o erro. E não pede desculpa ao torcedor. O torcedor queria falar, poxa, erramos, vendemos o Luiz Henrique no início do ano. Ou então assim, poxa, eu entendo o que o torcedor está sentindo. Porque o torcedor, ele quer ouvir do seu presidente uma palavra de conforto. E realmente o Mário Bittencourt foi muito mal na positiva. A gente até trouxe vários pontos. E acabou que realmente deu ruim. Tamo junto. Se inscreva no meu novo canal. O link está na descrição. Um beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!